Oi gente, eu sou a Sara do canal Mila e Sara, tô aqui hoje pra falar sobre Para Todos os Garotos PS Ainda Amo Você, filme recente da Netflix. Para Todos os Garotos PS Ainda Amo Você é a continuação direta de Para Todos os Garotos Que Já Amei, filme de 2018 inspirado em um livro de mesmo nome da Jenny Han, e PS Ainda Amo Você também é uma continuação, porque a Jenny Han tem uma série de três livros e esse foi o segundo a ser adaptado. E eu vou ficar chamando só de Ainda Amo Você porque é um nome muito longo pra ficar falando direto. Mas bom, no filme a gente volta a acompanhar a Lara Jean, agora namorando o Peter, tudo legal, tudo perfeito, tudo ótimo. Mas outro garoto responde uma das cartas dela, o John Rose. Isso mexe com a Lara Jean, porque ela gostava muito dele na infância, mas ela gosta muito do Peter hoje. Então ela fica um pouco mexida e os dois acabam se encontrando num serviço comunitário que ela tem que fazer, e assim nasce o triângulo amoroso da história. O filme é dirigido pelo Michael Fimognari, que foi quem fez a direção de fotografia do filme anterior. Nesse aqui ele dirigiu e fez a direção de fotografia. A Sofia Alvarez retorna pro roteiro, dessa vez, em parceria com J.Mildes Goodlow, que foi um cara que trabalhou em tudo e todas as coisas, e o Joe Wong retorna na música. Das atuações tá todo mundo muito bem. A Lana Condor, sinceramente pra mim, ela tá melhor nesse filme do que no anterior. Eu lembro que no outro eu não tinha gostado muito da atuação dela, que nesse eu achei bem melhor. E Noah Centino e Jordan Fisher também são muito carismáticos, também atuam bem, então eles todo elenco de conquista, assim, fácil. Eu assisti o filme dublado. Na dublagem quem dubla a Lara Jean é a Flora Paulita, que também dublou no primeiro filme. Assim como o Ítalo Luiz, que já é praticamente o dublador oficial do Noah Centino. Enfim, a dublagem tá bacana, tá legal. Quem quiser assistir dublado, pode assistir e se preocupar. De termos técnicos, a direção e a fotografia funcionam bem juntas. Eu sei que pode parecer meio óbvio, porque foi a mesma pessoa que fez. Mas ele poderia se concentrar muito em uma função e ignorar a outra. Eu achei que ele conseguiu equilibrar as duas, tipo, elas trabalham bem juntas. E ficou assim, um filme bonito. Como eu sempre falo por aqui, toda vez que eu vejo um filme da Netflix original, eu fico com medo de ter aquela estética plástica, genérica, que eles têm em vários filmes. E as músicas, eu acho que eu gostei mais desse filme do que do anterior. E a história do filme é basicamente esse conflito da Lara Jean. Logo no começo do primeiro namoro dela, com o cara por quem ela tá super apaixonada, aparece esse cara por quem ela era super apaixonada quando era mais nova, e ele mexe com ela de um jeito que ela não entende. Os personagens secundários acabam bem esquecidos. Aqui, a Margot, a Margot só tem uma cena. Eles tentam dar destaque pra alguns, e aí a gente se interessa pra aquele personagem, só que ele é esquecido. Eles saem só pra levantar os protagonistas. A história acaba indo mais pro romance, pro drama, do que a comédia no primeiro filme. O que não é ruim, mas como o pessoal do Omelete observou na crítica deles, o filme meio que perdeu a sua originalidade. Aquela coisa que encantou o pessoal no primeiro filme, meio que se perdeu aqui, e esse filme é meio que mais do mesmo. E eu não falo isso como um insulto, porque eu gosto de comédia romântica. Mas o primeiro tinha uma originalidade. Ele surpreendia. No Ainda Amo Você, eu sentia que eu sempre sabia o que ia acontecer. Mesmo os momentos sendo bonitos, legais, fofos, nenhum me surpreendeu. Achei que faltou pro filme falar mais sobre o relacionamento da Lara Jean com o Peter, como ela lida com tudo isso, dele ser super popular, ela ser super anônima. Inclusive o próprio Peter eu achei um pouco apagado no filme. Mas eu acho que isso vem do medo da galera de fazer filme de duas horas, porque mais meia hora de filme, mais algumas cenas da Lara Jean lidando com tudo isso, do Peter ser muito chavecado pelas meninas, dele ser chamado pra festas, e tava ótimo. E como eu disse, o filme é fofo, ele tem tudo que a gente gosta numa comédia romântica, mas eu senti que faltou. Faltou alguma coisa. Faltou algo. Pontos fracos, o filme perde um pouco da essência que fez o anterior ser um sucesso e deixa os personagens muito rasos. Pontos fortes, continua uma história leve e fofa pro público, o alvo é um prato cheio. Referências, eu não vou saber se tá nenhuma em específico, mas obviamente faz referência ao filme anterior e com certeza faz referência aos livros. E eu não vou saber se tá nenhum filme especificamente, mas tem vários momentos que você reconhece em vários outros filmes de comédia romântica. Para todos os garotos PS, então você é um filme leve, divertido, consegue falar um pouco do que acontece depois do Felizes pra Sempre, mas poderia ser mais original e amar mais os seus personagens. A terceira parte já foi gravada, então é só esperar até que seja lançada, e eu tô sentindo que vai ser um final triste. Eu não sei nada sobre os livros, mas eu tô sentindo que o final dessa trilogia vai ser muito triste. Mas é isso, gente, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, seguir o teu ajudação nas redes sociais, dar uma olhada no Apoia-se, e é claro, de ir lá conhecer o meu canal Amelie de Sara. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus